Salve Ogum! Eu sei que Ogum é rei de Umbanda, quem pede confeto dele faz. Salve Ogum! Ogum! Ogum nesse Golgá, Ogum é cavaleiro de Oxalá. Salve Ogum! Ogum! Ogum nesse Golgá, Ogum é cavaleiro de Oxalá. Ogum a sua espada é de ouro, Ogum sua bandeira é de paz. Ogum a sua espada é de ouro, Ogum sua bandeira é de paz. Eu sei que Ogum é rei de Umbanda, quem pede confeto dele faz. Eu sei que Ogum é rei de Umbanda, quem pede confeto dele faz. Salve Ogum! Ogum! Ogum nesse Golgá, Ogum é cavaleiro de Oxalá. Salve Ogum! Ogum! Ogum nesse Golgá, Ogum é cavaleiro de Oxalá. Salve Ogum! Ogum é cavaleiro de Oxalá. Salve Ogum! Ogum é cavaleiro de Oxalá. Salve Ogum é cavaleiro de Oxalá.